Olá, pessoal! Hoje nós vamos descobrir qual é o intruso que está no meio dos heróis. Vamos comigo? Eu vou mostrar todos os heróis e vocês vão deixar nos comentários qual é o intruso, ok? Vamos começar. Ó, nós vamos ver todos esses. Vai falando qual que é, Miguel? Esse é o Capitão América, esse é o He-Man, caiu! E esse? O Hulk Vermelho, Hulk Buster, Homem de Ferro, Pantera Negra, Spider-Man, Batman, Wolverine, Superman, Flash, Hulk, Thanos, Marmar, Menha Azul, Capitão América, Homem de Ferro, Homem de Ferro, E agora, hein? De todos esses, qual que é o intruso? Você que vai falar, Miguel. Aponta pra ele, vamos ver se você sabe. Aonde? O Max 2 não faz parte da turma? Não. Não? Será que o pessoal acertou? Tira ele, então, da lista. E agora? Agora a gente vai colocar a manchila Titan no Thanos. Titan Hero. Vamos tirar aqui do Hulk. Tira ela. Isso. Vai colocar no Thanos pra ver o que ele fala. Meu Deus, que medo que mais tem que falar. Seu poder não é nada comparado ao meu. Tem mais? Mais? As joias do infinito são minhas. Tem mais? Não, acabou. Agora coloca em outro. Tira do Thanos. E eu queria ouvir o Spider Preto. Ele fala? Não. Fala sim. Pega ele. Não. Qual que fala? O Thor. O Venom. O Venom. Pega o Venom, então. Será que o Venom fala? Eu sou o Capitão América. Não colocou, né? Coloca. Tá batalhando. O Venom não fala nada. Ele só faz barulho de briga. Né? Tira aqui. Qual que você quer pôr agora? Coloca ou você quer colocar? No Thor. Tá no Thor. Tá na tua frente aí. Traz ele aqui, vamos ver. Coloca aqui no baixo. Põe nas costas. Não, no baixo. Acho que tá o contrário. Sou o Thor. Filho de Odin. Vingadores ao combate. Finalmente, um oponente digno. Quem que é o oponente dele? Thor, você quer um oponente digno? De todos estes? Quem que você escolhe? Você. E, Miguel? Vai Thor contra Venom. Quem que ganha? Ai, meu Deus. Já perdeu a mochila. Esse Venom tá forte, hein? O Venom ganhou. Já. Ih, o Thor levantou de novo. Você não vai me pegar, Venom. Porque eu tenho os meus amigos que estão torcendo por mim. Thanos, você não quer vir me ajudar? Hein? Agora, briga comigo, Venom. Ah, meu Deus. Mais um derrotado pelo Venom. Venom, olha as minhas garras. Você nem tem garra. Onde estão as minhas garras? Quem tirou as minhas garras? Pronto. Agora vem o duelo final, hein? Hein? E o vencedor de hoje? Quem é? Venom. Mas isso vai ter volta, hein? Porque os heróis vão se revoltar contra ele. Ouviu? Espera até o próximo vídeo pra ver. Hum... Até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.